Muito bem, como é que você vai agora estudar essa aplicação? Nós tivemos uma aula igual a essa daqui, ou parecida com essa, lá para o PAF, onde nós mostramos como debugar a aplicação, e eu vou fazer a mesma coisa aqui. Perceba que aqui eu tenho aquelas regiões, mas evidentemente eu tenho coisas diferentes aqui, pois aqui eu estou trabalhando com a nota fiscal eletrônica, lá eu estava trabalhando com o ECF lá no PAF. Mas as regiões, olha, procedimentos principais de infra. Eu vou colocar de novo um breakpoint aqui no Configura Ambiente, e quando eu for passando por aqui, aí a gente vai observar se tem alguma coisa diferente do que nós fizemos lá no PAF, tá bom? Vou pressionar o F9, e aqui eu vou um pouquinho mais rápido nesse meu debug, do que o que eu fiz lá no PAF ECF. Pronto. Eu vou colocar logo um breakpoint bem aqui, vou pressionar F7 para entrar no Configura Ambiente, é igual, o mesmo método da biblioteca que eu estou chamando, vou pressionar F9 para voltar para o próximo breakpoint. Pronto, vem para cá. Já criei o data module conexão, e já mandei tudo para o Trata e Exceção, tá? Desabilita Controles de Venda, F7. Já vou colocar aqui um breakpoint no Populo Objetos Principais. Vou pressionar F7, ele vai entrar aqui, desabilita Controles de Venda. Mesma coisa que eu tenho no PAF, tá? Vou pressionar F9 para voltar para o meu próximo breakpoint, ou para pular para o meu próximo breakpoint, né? Populo Objetos Principais, Eu já sei que se eu pressionar F7, ele vai passar por dentro da seção, vai instanciar a seção, eu não quero nada disso. Eu quero ir logo para o método Populo Objetos Principais. Então, eu vou logo abrir aqui a seção Usuário, vou procurar o método Populo Objetos Principais, vou colocar um breakpoint aqui, tá? Sendo assim, aqui eu pressiono um F8, pode ser F8 ou F9, vou pressionar F8, e ele cai aqui, tá bom? Daí eu carrego aqui o movimento, a configuração e a lista do tipo de pagamento. Veja que eu não estou carregando aqui a lista de impressoras que eu carregava lá no PAF SF, né? Então, aqui eu já tenho coisa diferente, tá? Eu também estou carregando a configuração aqui de NFCE Configuração, legal? Lembrando, tá? Que lá no meu banco de dados, T2TI ERP.NFE Configuração. Eu tenho uma tabela chamada NFEConfiguração, e é ela que eu estou utilizando. No entanto, no nosso levantamento de requisitos agora para o T2TRP Lite, nós criamos uma tabela NFCE Configuração. Está aqui ela, tá? Então, é interessante que você use essa tabela aí, tá? Você vai pegar os dados da NFCE Configuração, vai ver o que é importante para a NFCE, vai popular essa tabela aí com a configuração necessária, e lá na aplicação você vai usar a NFCE Configuração, tá bom? Para separar aí NFE de NFCE. Pode ser que exista algo diferente nessas configurações, tá bom? Bom, então eu já sei como é que funciona essa questão do popular objetos principais. Vou voltar aqui e vou colocar um breakpoint no Configura Constantes. Vou tirar esse breakpoint. Quando eu pressionar F9, esse carinha vai pular para cá, tá? Então, F9 parou aí no Configura Constantes. Vou pressionar F7. Aquela mesma coisa lá, ó. Então, configurando a quantidade das decimais e a quantidade de decimais em valor e no campo quantidade, tá? Perfeito. Vou retornar para cá, então. Vou clicar em Configura Resolução aqui, ó. Porque eu configuro ali, eu já sei o que é que ele faz. F9. Configura Resolução. Vou pressionar F7 aqui para eu ver. Aquele mesmo método, tá? Só para ele gerar a nossa tela, né? Posicionar os nossos componentes, tá bom? Retorno para cá, então. F9. Executo outros procedimentos de abertura. Deixa eu pressionar o F7 aqui para a gente ver. Ele chama o Tela Padrão. Habilita os controles da venda. É aquilo que a gente já conhece, tá? Aí vê aqui se tem a configuração de conectar com balança. Se tem algum modelo definido lá na configuração. Leitor Serial. Não tem nada disso. Retornei para cá. Agora aqui eu vou carregar o objeto NFE Configuração. Carreguei ele aqui, tá? Esse objeto foi carregado da tabela Configuração Controler. Deixa eu entrar nesse Configuração Controler. NFE Configuração Controler. Aí você vai ver que eu estou trabalhando com o NFE Configuração. Aquilo que eu falei. E não com o NFCE Configuração, tá? Interessante, então, que você passe a trabalhar com o NFCE Configuração, tá certo? Voltando para cá, então. Então, ele chama o método Configura NFE que eu passei direto aqui, né? Deixa eu voltar para cá aqui, ó. Olha só como que legal isso aqui. Se você passou direto, você pode carregar o cursor do debug para cima e fazer o que você tinha de ter feito, tá? Vou pressionar F7, então, aqui agora. E aqui, ó. Tem um exercício. Existe uma tabela para guardar os dados da configuração da NFCE. Utilize. Olha só, falei tanto e já tem um exercício aí, né? Então, aqui ele vai pegar todos os dados de configuração e vai carregar no componente ACBRNFE. Legal, né? Veja que o meu CSC, ele está gravado de forma estática aqui no código, né? Você vai colocar isso aqui na tabela de configuração, tá? A tabela de configuração da NFCE não tem esses campos. Mas a tabela de configuração da NFCE tem. Olha como foi interessante e importante nós realizarmos ou nós termos essa tabela a mais, né? A não ser que nós quiséssemos colocar esse campo na tabela NFCE configuração. Mas, tudo bem, né? Os colegas, eles mencionaram essa questão de criar uma nova tabela. Essa nova tabela foi criada. Não tem nenhum problema. Fica até melhor organizado, tá? Perfeito. Passei pela configuração. Balança, ele fez o falso. Acabou chamando esse carinha aí. E aí a gente não consegue mais debugar a partir daí, né? Eu estava no form show. Ué, cadê o meu form create aqui? Ó, veja que aqui, lá no path, né? Nós utilizávamos o form create. Aqui, nós não temos a questão do form create. Temos o form show. Então, já tem essa pequena diferença. Por que será que está diferente isso daí? Aí você vai analisar quando você estiver estudando a aplicação, estudando o seu código, tá? Bom, então, se você passou dessa primeira parte aqui, você pode, então, continuar debugando a aplicação, né? Por exemplo, eu sei que ele vai chamar a tela movimento aberto. É essa tela que ele chama quando já existe um movimento aberto, né? Ele veio, então, no botão confirma. E, ó, ele vai chamar o método confirma e eu coloco um breakpoint aqui. Pressiono F9. Tá aí. Vou colocar a senha. Vou clicar em confirma e ele parou aqui, ó. Tá? Agora ele vai autenticar o usuário. Como é que funciona isso daqui? Vou pressionar F7 para eu entrar lá. F7. Aí ele vai pegar primeiro a instância da sessão. E agora sim. Ele entra em autentica o usuário. Pressionei sempre F7, tá? Ele pega, então, o ID da sessão aqui, ó. Tá? Ele criou um guide aqui para essa sessão. Converteu isso para uma string MD5, tá bom? A senha criptografada com o login e a senha do usuário. O login é 1. A senha também é 1. Como é que vai ficar esse MD5 string login com senha? Vai ficar assim, ó. Então, essa é a senha que tem que ser armazenada, ou que deve estar armazenada para o usuário lá no nosso banco de dados. Será que é a senha que está lá? Deixa eu copiar isso aqui. Banco de dados. T2TRP usuário. Ó a senha que está aí. É exatamente aqui que deu certo lá. Legal? Continuando aqui, então, ele pegou a senha, tá? Daí ele vai setar essa autenticação no HTTP. E aqui ele pega o usuário, ó. Tá? Ele vai buscar o objeto através do operador controller, tá? E consegue pegar esse usuário. E ele retornou o usuário, ó. E é do nível gerencial gerente, esse usuário aí, tá? Passou, então. Será que tem algum usuário na sessão? Ele conseguiu pegar o usuário? Conseguiu. Tá? Então, se tem um usuário na sessão, ele informa que o caixa está aberto. Fecha essa janela. E aí está. Legal? Então, é assim que você vai debugando e conhecendo como é que a aplicação funciona, né? Tá? Como é que funciona a tela identifica cliente? Aí você vai lá. Identifica cliente. Aí está. Como é que funciona o botão confirma dessa tela? Ele chama esse método confirma aqui. Você põe um breakpoint. F1. Confirma. Olha só. Cai aqui. Valida dados. Ele vai passar por um procedimento chamado valida dados. Então, vou pressionar o F7 aqui. Está aqui o procedimento, ó. Tá? O que é que esse procedimento faz? Primeiro, ele verifica, né? Se o tamanho do edit é 11 ou 14. Se for 11, ele vai verificar o CPF. Se for 14, ele vai verificar o CNPJ, tá? Olha só. Vai entrar no método valida CPF. Vou pressionar o F7. Aqui, ó. Então, lá na biblioteca tem um método. Esse método não fui eu que criei. É um método padrão para validar o dígito verificador do CPF, né? Então, ele vai passar por esse método aqui, tá? Pressionei o F9, ele passou. Mas, ainda assim, esse CPF foi rejeitado lá na Receita Federal, né? Na Cefaz. Por quê? Ora, o dígito verificador, né? De vários zooms é 11. Então, vai dar certo isso daqui. Em relação à validação de dígito verificador, ele validou. No entanto, esse aqui não é um CPF válido, né? Para a Receita Federal, para a Secretaria da Fazenda, tá? Então, você teria que ter uma segunda validação para verificar quais CPFs que são inválidos desde já, né? Esses que têm números repetidos aqui, pelo que parece, já são considerados como inválidos, né? Pelo que parece, uma pessoa não pode ter um CPF dessa natureza, né? Isso aí. Então, já existe uma validação lá no sistema da Secretaria da Fazenda, né? Da Receita Federal, para não permitir... É no caso da Receita Federal, tá? Para não permitir o cadastramento de um CPF dessa natureza. Muito embora o dígito verificador dele confirme que o restante aqui está ok. Tá? Então, em termos de dígito verificador, ele é válido. Mas em termos de CPF para uma pessoa existente, ele é inválido, né? Bom, então, o que é que nós queremos mostrar nessa videoaula? É como você conhecer a aplicação, tá? Assim como você fez com o PAP, você vai fazer aqui com o NFCS. Você vai debugar toda a aplicação para conhecer profundamente o seu funcionamento. E aí E aí